Shalom, shalom, bom dia! Vamos orar juntos? Eu quero te convidar a se inscrever aqui no meu canal e também a compartilhar esta oração com muitas pessoas. Hoje o nosso devocional é a oração de justificação. E você pode me perguntar, existe uma oração de justificação? Primeiro nós precisamos falar o que é a justificação. A justificação é uma pessoa, é Jesus. Jesus é a nossa justiça. Jesus, porque a nossa justiça, como a palavra diz, é como trapos de imundícia. Não existe ninguém bom, só Deus é bom, Jesus explicou isso. Você pode ser uma pessoa que vai melhorar a cada momento, mas bom mesmo, essa essência boa, perfeita, só Deus. Mas através da justiça de Cristo em nós, tudo muda na nossa vida. Quando somos justificados por Cristo Jesus, nós que estávamos distantes de Deus, nos aproximamos. Nós que éramos escravos, nos tornamos filhos. Nós que estávamos, não havia reconciliação entre céu e terra. Agora a reconciliação foi tão perfeita que eu posso ir além do véu e receber a graça de Deus, o socorro em tempo oportuno. Nós que antes, como eu disse, éramos escravos e agora somos filhos, temos um pai, um pai maravilhoso, um pai perfeito, um pai que nos ama e cuida de nós, um pai que conhece cada detalhe, por isso que ele disse, não ande ansioso. Os gentios que andam assim, as pessoas, o que são gentios? Aqueles que não entendem que são justificados e que tem um pai, mas o pai, ele conhece cada uma das suas necessidades e ele cuida de você. Ele cuida até mesmo dos fios de cabelo da sua cabeça, ele cuida, ele que determinou qual seria a sua estatura, então ele cuida de cada um dos seus problemas. Se eu pudesse dizer, há uma oração pela justificação, eu vou apresentar para você o que está escrito em Isaías capítulo 59, a partir do versículo 16. Está escrito, Viu que não havia ninguém e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor, por isso o seu próprio braço lhe trouxe salvação e a sua própria justiça. Foi o seu apoio. Vestiu-se de justiça como de uma couraça e pôs o capacete da salvação na cabeça, pôs sobre si a veste da vingança e se cobriu de zelo como de um manto. Aqui está descrevendo Cristo no momento em que ele foi para a cruz do Calvário. Se você estivesse lá há dois mil anos atrás, você veria que Jesus estava nu, mas o reino espiritual teve que contemplar outra cena. Jesus estava coberto com a sua própria justiça por amor a você. Você lembra quando Adão e Eva saíram do Éden? Eles estavam... O que Adão percebeu? Adão percebeu que ele estava nu. Quando ele percebeu que ele estava nu, não era a importância de uma roupa física, ele percebeu que ele estava vulnerável, porque a roupa de glória, a roupa de justiça, tinha sido removido pelo pecado. E agora ele estava vulnerável às trevas, mas Deus não deixou que Adão e Eva saíssem assim do jardim do Éden. Antes que eles fossem expulsos, o Senhor desceu e o Senhor com as suas próprias mãos matou um animal e vestiu Adão e Eva com pele de animal. É isso que está escrito. E ele estava mostrando, é isso que vai acontecer. O Jesus, ele virá na plenitude do tempo e ele vai, ele que vai para a cruz nu, para que você seja vestido, vestido com a sua justiça. Ele não será o sangue de um animal, mas será o próprio sangue dele que te justifica. E neste momento você pode se vestir com esta veste de justiça e ter a consciência do que ela faz com você no reino natural e no reino espiritual. O inimigo, ele olha para você e ele fala, não posso tocar, porque está justificado por Cristo Jesus. Ele está lavado e purificado e santificado e ele está protegido. E eu não posso tocar nele. Porque o Senhor, além de ser a nossa justiça, ele é o nosso escudo, ele é a nossa proteção. Como a nossa vida muda, eu vejo em todo o Antigo e Novo Testamento, exemplos de pessoas justificadas. Quando Pedro foi para a prisão, ali Satanás teve certeza. Eu vou matar Pedro. Porque Pedro, quando ele abre a boca, muitas pessoas se convertem. Ele abriu a boca porque ele está tão ungido. Ele abriu a boca e 3 mil pessoas se converteram. Depois mais 2 mil pessoas se converteram. Por onde ele passa, a sombra dele cura. Por onde ele passa, as pessoas são transformadas. Ele vai para a casa de Cornélio e não só Cornélio recebe o impacto da presença de Deus, mas toda a família de Cornélio, os amigos, a família, toda a família, não só a família, esposa e filhos, mas tios, primos, está escrito que vizinhos e toda a família de Cornélio recebeu o poder de Deus. Eles foram não só impactados pela salvação, mas foram batizados nas águas e no Espírito Santo. Então o diabo queria deter Pedro, porque sabia do potencial de Pedro. prendeu para que ele fosse decapitado na manhã seguinte. Mas Cristo é a justiça de Pedro e ali na prisão ele não foi detido. Deus mandou o socorro. O anjo foi e o anjo quebrou as cadeias que prendiam Pedro. O anjo abriu as portas e Pedro saiu. E hoje, por causa da justiça de Cristo, você que vai orar agora comigo, o Senhor vai mandar anjos aí onde você está, na sua casa, no trabalho, aonde quer que você esteja, ele vai mandar. E este anjo, assim como ele fez com Pedro, ele vai abrir a porta que está fechada, vai quebrar cadeias que te prendem. E eu digo que você vai viver o espetacular, porque Cristo é a tua justiça. E por você ser justificado, você vive todos os benefícios do reino. Você é co-herdeiro com Cristo Jesus. Pensa, tudo que está no céu é teu. Você é co-herdeiro com Cristo. Todo o poder de Deus, ele vem sobre você, porque você é justificado por Cristo. Cristo é a tua justiça. Você está vestido de Cristo Jesus. Ou seja, revestido. Por isso que Jesus disse para os seus discípulos, não saiam de Jerusalém, até serem revestidos de poder. Eles não poderiam ir na sua própria força. Quando você é justificado em Cristo Jesus, você recebe a força de Cristo em você. Seja revestido de força nesta manhã, para enfrentar todos os problemas da vida. Eu sei que você está vivendo problemas, mas justificado e revestido por Cristo Jesus, você vai viver o espetacular de Deus. Então, neste momento, nós vamos orar. Mas, antes de orar, faça essa oração. Declara, Senhor Jesus, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Tu és a minha justiça. Eu quero esta roupagem que o Senhor fez no meu tamanho. É para mim esta roupagem. E eu recebo em nome de Jesus. Agora sim, vamos orar. Senhor, eu quero apresentar cada vida que entra comigo agora, diante do teu trono. Aqueles que estão, Senhor, vulneráveis, veste com a tua justiça. Oh, Cristo Jesus, Tu és a nossa justiça. Tu és a nossa justificação. E eu quero te agradecer. Porque, por amor a Ti, por amor a Ti, nós, Senhor, queremos, neste momento, confessar que Tu és o Rei e o Senhor da nossa vida. E queremos te agradecer. Porque, através da tua justiça, podemos chegar no trono em vantagem. Porque, como filhos, podemos clamar. E o Pai nos ouve. E quando o Pai olha para nós, Ele olha para Ti. Ele olha para a tua justiça. Porque fomos justificados por Cristo Jesus. Senhor, olha para aqueles que estão sofrendo, para aqueles que estão perturbados, angustiados, deprimidos, ansiosos, enfraquecidos. E libera a tua bênção. Libera o teu poder. em nome de Jesus. Que eles possam experimentar o teu amor, a tua justiça, a tua verdade, e a tua graça, e a tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém e amém. Receba o amor de Deus, nesta manhã, em nome de Jesus. E eu quero te convidar, a estar comigo, às 18 horas, em outro vídeo. Conheça também o meu Instagram, o meu perfil é Naira Pedrini Oficial, lá no Instagram. Deus te abençoe, e até daqui a pouquinho. Deus te abençoe, 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 Amém.